O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, eu vou ser sincero com vocês O nosso amigo aqui, nosso amigo Slygia Ele refaz o objeto dele De uma forma que eu fico me perguntando por que ele faz isso Ele faz uma série de ajustes Que eu poderia fazê-los sem precisar de nada Veja, eu venho aqui, loop cut, na minha própria... O que ele faz é o seguinte Ele vai gerar um outro cubo Ele vai fazer outro corte, tudo de novo Por que? Não me perguntem Porque é desnecessário fazer isso Uma vez que tudo que ele está fazendo de diferente, na verdade Nada mais é do que isso aqui Dá um pequeno extrude aqui Para eu ter esse objeto desta forma E o que acontece é o seguinte Aqui sim, aqui sim nós estamos com problemas Mas eu vou vir aqui Aqui e aqui Control mais E vou dar um delete nesse... Ah, vou clicar aqui também e aqui Eu posso me ferrar Mas... Vou dar um delete nessas faces aqui Puff, ok? Porque ele queria ter estes objetos aqui Desta forma, ok? Então eu acho que eu estou facilitando a minha vida e a dele Ou seja, se eu vier aqui agora Vejam só Nem sei se isso é necessário Mas eu vou fazer bridgeAdLoop Aqui Vejam só BridgeAdLoop Ele vai tirar isso aqui, tá? Eu só estou fazendo para mostrar para vocês BridgeAdLoop Que muito mais rápido que ele Nós chegamos no mesmo lugar BridgeAdLoop Sem perder na verdade Sem perder na verdade O objeto que... Vejam Esse é o objeto que ele fez Ele vai... Vocês vão falar Ah, mas está errado aqui Porque... Bom, está errado aqui Mas vejam o seguinte Depois ele vai ajustar E vai colocar no lugar certo Ok? Então eu já fiz Já está pronto O objeto Aqui Ok? Bom, a única coisa que esse troço não tem Que talvez ele... Vejam Aqui Eu posso dar um GG E passar isso aqui para trás, cara Do jeito que... Do jeito que o dele é também Ok? Vejam só Nem é muito GG Vou puxar mais para frente aqui Ok? O meu não... O dele não é tanto quanto eu pus o meu Ok? Bom, basicamente é isso Feito isso O que ele vai fazer é o seguinte Veja Se eu não me engano Ele vai pegar esses objetos aqui Vejam só Clicar aqui Aqui, 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 aqui Aqui Clica nessa tralha, meu Extrude Ok? E... Se você der um Extrude E depois... Extrude Deixa eu ver aqui Extrude É Z Aqui Acho que é... Extrude Z, cara Que inferno Z Aqui Ô, mé Bom Scale Z Zero E... E... Move isso aqui para baixo É G Cáspita Scale Z Zero E G Não Vamos conseguir Scale Z Zero Pronto, aceitei Agora G Aqui GZ Pronto Nós vamos ter... Veja, eu nem vou descer muito Porque ele vai fazer o seguinte Ele vai subir esses aqui também Ok? Ah... Não sei exatamente quanto Mas ele sobe Se eu não me engano Clica aqui E dá um Extrude também Z Z, meu Que inferno Veja, eu não quero que um bata no outro Mas por que ele diz isso? Porque a hora que você tiver... Ah, acho que eu tenho um erro aqui, né? Essa placa aqui Tá faltando Tá faltando que essa cinta Venha até aqui embaixo É... Isso aqui não é tão assim fácil Como... Como você imaginava, não Ok? Então vamos vir aqui Deixa eu ver se o dele é assim O dele não é assim, cara Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Loop Cut Loop Cut É... O que ele fala é o seguinte Depois... Ah, não Não você, cretino Loop Cut Volta isso aqui pra cá Tal Não sei o que Não sei o que lá Quanto? Eu posso vir Via sete aqui Vejo Aqui E mostrar... GG E colocar isso aqui no lugar No mesmo lugar Que vai parecer um Edlup Ok? Mas não é um Edlup Aí eu posso vir aqui Como eu fiz Sai daqui Clicar os poligons aqui E... Dar um E E puxar isso aqui pra cima E... Acho que só o E Já basta Ok? Então eu vou ter esses objetos dessa maneira Cara Eu sinceramente não sei dizer pra vocês Por que Que ele faz pelo método mais difícil Não me pergunte Ele faz cheio de... É... Cheio de amor Vai dar Ele faz com... Veja É... O objeto Por exemplo Este aqui Deixa eu ver Eu já tô em seis Mas em seis ainda dá tempo Ainda tá longe, né? Eu posso dar um... Um Shift D aqui Ok? Shift D É... G, Y Puxar um pouquinho pra frente isso aqui Vejam só Agora eu vou dar um... Mesh Separate Selection Ok? Porque eu quero isso aqui Um outro objeto Bom, eu tô... Devo estar fazendo tudo isso Aonde, hein? Ah, eu tô fazendo Provavelmente eu tô no Plant Holder mesmo Ah, tá aqui mesmo Daqui Você mesmo Edit Mode Sai daqui Object Object Edit Mode Clico em você Scale X Não Scale Y Scale Z Uma hora eu consigo Ok? Aí vocês estão me perguntando Cara, pra que isso? Para dar um E Vejam só E eu tenho Uma plaqueta aqui Que vai quase até o final Ok? Que é Pra eu ter um segundo nível De... De objetos Aqui Oh 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 E eu posso inclusive Fazer o seguinte Veja Ele faz pelo mais complicado Eu não entendo Cara Eu vou dar um A aqui Não Dar um Object Mode Object Apply All Transforms Object Edit Mode Assim eu posso vir aqui Dar um Inset E aqui o Inset Vai gerar Este troço Aqui Ok? O Inset Ficará Com esta Esta Este jeito Aqui Inclusive Eu poderia vir aqui Dar um E E dar uma descida Aqui E eu tenho Exatamente O que ele tem Ok? Object Mode Eu estou tentando Fazer de um jeito Mais simples Que o dele Shift D X Aqui E lá vai O meu Para o mesmo lugar Que o dele Né? Vai para o mesmo lugar Aqui Não sei dizer Não Tá bem É Eu não sei Porque o meu Este objeto Aqui deveria ser igual A este aqui Né? Não sei porque Que eles não são Cara Mas isso aqui Não importa muito Vamos dar um GZ Aqui Não GX Vamos dar um GX Vamos fazer o seguinte Isso aqui não é problemática Cara A problemática É o seguinte Vamos dar um Airframe Para a gente ver Vejam O que aconteceu aqui O meu GX Vou encaixar Isso aqui Então eu vou ter que fazer o seguinte Object Edit Mode Clicar todos esses pontos aqui Preferência dos pontos Vai E GX E puxar aqui E agora Eu estou garantindo a minha simetria A simetria do meu objeto aqui Ok? Bom O que mais nosso amigo faz? Nosso amigo faz uma série de Isso que eu queria saber Se ele faz mesmo Né? Onde é que eu Onde é que eu venho aqui? Eu sempre me esqueço Cara Onde é que está esse negócio aqui? Acabei de fazer Vocês viram eu fazer Aqui O Airframe Não quero mais o Airframe Não quero mais isso aqui Bom Eu estou com as As coisas Mais ou menos Do jeito que ele fez Exceto uma coisa Que eu acho que eu vou ter que fazer Depois dos Dos comerciais Que é o seguinte Vamos ver Mais pra frente aqui Mais pra frente Eu vou pulando Eu vou pulando de 10 em 10 Aqui Vejam só Ele vai fazer Esse grupo de Bivel aqui Ok? Então vamos fazer também Pra gente ser A gente ser invocado E terminar por enquanto O objeto Vejam O que ele fala O que ele faz Eu não posso fazer Object Vou clicar nisso aqui Object Edit Mode Vou vir aqui No Loop Cut Loop Cut Aqui E sou obrigado A fazer o seguinte Eu não posso fazer Do mesmo jeito Que ele Porque Eu mostrei pra vocês Que eu não tenho Essa Ok? Então vamos Vamos vir aqui E vamos fazer o seguinte Edge Bivel Edge Aqui a gente Aqui a gente Traz isso aqui Até o finalzinho Ok? Aqui Ele fala em 399 Aqui 6 Não Edge Bivel Edge Vamos ver Vamos ver Aqui 279 Cada hora É um tamanho Diferente Né? Aqui Edge Bivel Edge Tudo bem 3, 4, 8 E aqui Se eu não me engano Ele vai conseguir Ele vai conseguir pegar Ele só quer pegar Esta área aqui Bom Eu também E a mesma coisa Edge Bivel Edge Aqui Ok? Deixo um quadradinho Aqui E é isto Bom A seleção Para fazer O objeto Um pouco mais É Um pouco mais Com um pouco mais De acabamento Que o meu Eu acho que eu vou deixar Para o próximo vídeo Porque sai daqui Meu É Porque ele vai selecionar Peças específicas Aqui Vejam Isso aqui Este aqui Este Este Mas acho que ele não vai Selecionar tudo Ele vai Opa Você não Né? Aqui 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 Isso aqui Eu vou deixar Para a gente fazer No próximo vídeo Ok? Que eu acho Que é um Bivel Para fora Inclusive Ele vai vir aqui E vai fazer aqui Também Se eu não me engano Mas não mais que isso Ok? Deve ser um Street Along the Normals Bom Estou em 12 e 21 Por enquanto É isso aí E nos vemos No próximo vídeo